A participação intensa dos catadores nas audiências de 2011 do Orçamento Participativo de Novo Hamburgo resultou na nova central de catadores Unidade Sul. O espaço, localizado na Vila Odete, no bairro Liberdade, beneficiará mais de 20 profissionais da reciclagem, além de ampliar o serviço da coleta seletiva. A central surgiu a partir da reforma de um antigo ginásio, com cerca de 500 metros quadrados. O local recebeu novas instalações elétricas e hidráulicas, além do revestimento de paredes e piso. A unidade será equipada com prensas, elevador de fardos, balança, bombonas e computadores. O novo local permitirá a extensão do trabalho realizado na Unidade Centro, com recolhimento de papéis, papelões, metais e plásticos.